Na casa desta final, pelo primeiro lugar alcançado naquela que foi a fase regular mais competitiva dos últimos anos. Na passada sexta-feira, o Benfica conseguiu justificar o porquê das quatro vitórias sobre os azuis e brancos em seis jogos realizados antes desta final, na presente época. Neste segundo jogo da eliminatória decisiva, as duas equipas entraram bem na partida. Com os ataques a superiorizarem-se às defesas, o primeiro período terminou com um empate a 23 pontos. No segundo parcial, foi o Porto que entrou mais forte. Chegou a ter uma vantagem de nove pontos, mas o Benfica reagiu e a poucos segundos do fim perdia por apenas um ponto. Este trípulo de Jeff Xavier na última jogada da primeira parte permitiu aos azuis e brancos terem quatro pontos de vantagem no intervalo, com resultado em 43-39. No terceiro período, o equilíbrio no marcador voltou a ser a nota dominante ao longo de todos os dez minutos, o parcial acabou por ser favorável às águias, mas por apenas dois pontos e as equipas entraram no último período com 57-55 a favor do Porto. Nestes últimos dez minutos, os azuis e brancos, que durante muito tempo viveram em grande parte a inspiração de Sasa Boronjak, viram o poste cair de rendimento por cansaço, após 21 pontos convertidos. Ao invés, o Benfica continuou o seu jogo coletivo e conseguiu subir a porcentagem de eficácia tanto de dois como de três pontos. Nos últimos minutos, os benfiquistas estiveram na frente do marcador e, apesar da reação dos azuis e brancos nos últimos segundos, a capacidade defensiva dos encarnados segurou o triunfo, desta feita por 83-81. Na sexta-feira, o Benfica recebe o Porto com a hipótese de chegar...